Tendo muito inchado, a gente falou sobre isso essa semana aqui no Manhã Cidade e choveu um montão de dúvida sobre os benefícios do ômega 3, minha gente. É tanta coisa que o tempo chega a ser curto, porque realmente ele faz uma revolução no nosso organismo e a gente rejuvenesce aí uns 20 anos, tanto que as coisas passam a funcionar como devem funcionar. Então, para a gente conversar mais uma vez sobre esse assunto, a gente vai bater um papo aqui com o Felipe Santiago, que é representante da Torc Terme e vai falar sobre o legítimo ômega 3, porque as pessoas precisam ficar atentas a isso, né, Felipe? Não é qualquer um, tem que ser o certinho para o negócio funcionar. Bom dia. Muito bom dia, uma boa semana para você e para todos. Felipe, Felipe, eu vou refazer a ligação, porque está cortando. Se você puder ir para uma área mais externa aí, para a gente bater um papo bem bacana, porque o assunto é muito bom, é sempre muito bom falar sobre o ômega 3. Vou refazer a ligação contigo, tá? Só um segundo. Tá. Eita, cortei foi o pobre aqui. Vamos lá. A gente segue falando sobre os benefícios do ômega 3, minha gente. Bora lá, Felipe. Vamos ver se agora vai direitinho. Bora lá. Tá certo aí? Tá no cabo? Bora, Felipe. Espera aí. Felipe, me ouve? Oi, Renata. Estou te ouvindo. Vamos embora. Como é que está meu áudio aí para você? Está tudo bem agora? Agora está o cristal. Eita, coisa boa. É até porque, Renata, para falar de coisa boa, precisa estar aí com o áudio e a tecnologia em dia, né, Renata? Exatamente. Vamos embora. Vamos lá. Uma boa sexta-feira para você, meu amor. Para você e para todos, ligadinho aqui na Rádio Cidade FM. E, de fato, quando nós falamos de carência de ômega 3, o nosso corpo, infelizmente, ele vai apresentando alguns sinais que ele está precisando ali de uma atenção e o nosso corpo precisa de socorro. A gente sabe que o esgotamento físico e mental é um dos principais fatores que existe também a carência de ômega 3. E por isso que é primordial você fazer uma experiência e fazer um tratamento natural com o ômega 3. Pelo primeiro fator, o nosso corpo, Renata, naturalmente, ele não produz ômega 3. E mesmo que você tenha, amigo ouvinte, uma alimentação saudável, muitas vezes não é o suficiente para repor os nutrientes e as vitaminas que o nosso corpo precisa. Quando falamos de ômega 3 com a tecnologia da Top Thermic, o legítimo ômega 3, nós estamos falando de um produto no qual é considerado a vitamina da memória. Ele reduz os níveis de ansiedade para devolver novamente a você a qualidade de sono. Então, para quem faz a suplementação com o ômega 3, nos primeiros dias já sente uma grande diferença na qualidade de sono. Você vai voltar a dormir melhor. A gente menciona sempre que o ômega 3, ele é considerado também como o amigo do coração. Porque ele blinda o seu corpo, ele blinda o seu organismo e previne problemas cardiovasculares. Porque ele turbina a circulação de sangue e ele tem um poder anti-inflamatório poderosíssimo para você que quer de fato viver uma vida sem dores. Para ter mais mobilidade, mais energia e sem contar também o poder que ele tem, principalmente para fortalecer o sistema imunológico. Então, para você que vive gripado, vive tossindo, não dá para ficar assim. E você fazendo a suplementação com o ômega 3 é benefício para a sua saúde cardiovascular, reduz os níveis de ansiedade. Ele, inclusive, normaliza os níveis de glicose e por isso que o ômega 3, com o selo e a qualidade da Top Term, todo amigo ouvinte precisa ter em casa. Viu, Renata? Você falou aí sobre saúde do nosso cérebro, circulação, articulação. A gente começou falando sobre inchaço, porque ele também ajuda nisso, né? Com certeza, até porque naturalmente o nosso corpo, com o decorrer do tempo, ele vai tendo essa retenção de líquido. E o ômega 3 é primordial para você também que quer, inclusive, diminuir todas essas questões de ansiedade, a retenção de líquido. Para você que quer um produto que fortalece o sistema imunológico e o melhor de tudo, olha só. Para você que tem aquelas dores crônicas, você... A gente sabe que artrite, artrose, são doenças que, infelizmente, não têm cura, mas o amigo ouvinte não é obrigado a conviver com essas dores. Por quê? Ele blinda o seu organismo, protegendo ali o líquido sinovial, principalmente é o líquido responsável por lubrificar as articulações, evitando aquele atrito do osso com o osso. Então, quando você utiliza o ômega 3 e o legítimo com a qualidade da Top Term, você vive uma vida sem dores, tem mais energia, mais disposição, dorme melhor e é um produto que fortalece o sistema imunológico, viu, Renata? Ô, Felipe, e a gente lembra também, quando a gente fala em ômega 3, algumas pessoas já tomaram e desistiram por causa do sabor, né? Geralmente, né, tem um sabor não muito agradável. Esse não, da Top Term, não, né? Não, porque ele é a forma aquelada, são cápsulas soft gel que, inclusive, melhoram a absorção, é muito fácil de ingerir e, por isso, quando nós falamos de produtos com a tecnologia da Top Term, Amigo ouvinte, você vai ter na sua casa o melhor ômega 3, o legítimo. Então, não perca mais a oportunidade, você vai pegar agora o seu telefone e conversar diretamente com a nossa equipe da Top Term, ligando no 0800-770-6983. Eu vou repetir o telefone para você já ir ligando e adquirindo o seu kit do ômega 3, o legítimo da Top Term, 0800-770-6983. E nós temos uma promoção exclusiva para quem está ligadinho aqui na Cidade FM. Quanto mais você compra, mais você ganha. Se você compra um kit para um mês de uso intensivo, você ganha um super presente, mas se você comprar mais, você vai ganhar mais um presente adicional. Então, aproveite, porque quanto mais você compra, mais você ganha também. Então, não perca a oportunidade, você vai ter um super desconto, pagamento facilitado e, lembrando, que entregamos para todo o Brasil. Ligue agora e aproveite e tenha na sua casa hoje mesmo o ômega 3, o legítimo da Top Term, que você só encontra ligando no 0800-770-6983, Renata. Obrigada, Felipe. Um cheiro para você, meu querido. Beijo grande e bom fim de semana a todos. Muito bem. A Top Term sempre com inovações para a nossa saúde. Ligue 0800-770-6983 e tenha o melhor ômega 3 na sua casa. 0800-770-6983.